Salve pessoal, beleza? Pra você que quer aparecer aqui no X Racing, é só abrir a descrição aqui embaixo e achar onde está escrito Envie seu vídeo Um bom vídeo pra você e um abraço! Eita bagaceira! Eu gosto assim, amostradinho Ó, abandonou Eu tenho que dar uma E Desliga a câmera Desliga a câmera De boa? De boa pra que eu não vou É, família Deu ruim Só uma multinha só de escape já era, meu parceiro Agora eu vou andar de escape Até eu ir lá apresentar, né? Já tomei a multa, falou Já tomei multa, tenho que apresentar Tá ligado Ô, família, e só me abordaram porque eu parei pra colocar retrovisor, pô É isso aí, rapaziada É o procedimento, né, rapaziada Padrão, eu tô errado Só me abordaram porque eu parei pra colocar retrovisor, né? É isso aí, rapaziada 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 Boa tarde Pode tirar a bag? Pode tirar a bag? Eita porra Os pezinhos é uma bosta Os pezinhos A gente traz aqui Tá gravando, tem algum problema? Tá gravando Tá gravando Tá gravando Tá gravando Tá gravando Muita moto ali O que que você tem na denda, pega? Ah, tem só Na verdade, são as minhas coisas Não, a gente faz da prática O trabalho hoje tá ficando aqui do lado Só o Bernardo Pode aí, você tá sentindo Vou ficar à vontade aí Depois é pra caramba Mas nada em blitz, pô Mas por certeza Como é que você fez? Fez alguma vez? Não Não, 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 não Não Eu vou estar no YouTube A bolagem, não Não, não Não, não Não Me dá bem Isso aí, pessoal Obrigado E o G7, o Cristiano Tá sempre por aqui, né Eu vejo os livros dele lá É rapaziada, o pessoal gente boa, hein O pessoal tratou bem Daquele jeitinho padrão Da hora Daquele jeitinho padrão Boa Por aí, campeão Tá duro Achei Boa, meu chapa Calma, calma Calma, calma Calma, calma Tá tranquilo Tá tranquilo Desce Pode Desce a moto e bota a mão na cabeça, tá? Vai lá para a ponta da lá com a mão na cabeça É, é, é Não Não Beleza Pode virar de frente Pode tirar o capacete Vai lá para a missão do outro dentro O outro dentro da mão na cabeça Pode tomar Tô junto Vamos lá. 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 Senhora, senhora, senhora Ele não disse que ela era mais nervosa Senhora, vem cá Senhora, vem cá Oi, se acalm Ele bateu Ele bateu com essa moto Numa parede E aquele negócio de lixo que tem na frente, ela amassou As costelas dele estão tudo Aqui na frente, se você vir, estão tudo Eu disse, vai, tu íamos Eu disse, vai, tu íamos Eu filmei toda a aparência Se tu ia morrendo por conta disso De uma ocorrência Esse homem eu fiquei com medo Não precisa, não precisa ter medo da polícia Não, moço Pronto, moço, calma Eu tô indo ali Pronto, peguei agora, botei agora um rapazé na esquina Sem capacete Volte e pegue o capacete, só isso Bom dia Bom dia Tudo bem? Tudo Estão indo pra onde? Salvador Salvador, Bahia, Brasil Isso Muito bem Essa viseira aí, ela tem que estar baixa, viu? Não pode estar sem suspensa não Não, só tô lembrando A senhora, pra que pule a senhora saia Mas ele, não esqueça de baixar Não E se um mosquito vier de lá pra cá Pegar esse olho aí Pode trazer sérios, dando a sua visão E a dos seus coros Eu já ando baixo Eu acho que sempre bate muito O senhor é youtuber, hein? Hã? Sou Eu gravo Tá gravando, hein? Tá gravando agora? Tô Tá, meu querido Tá, meu querido Deus acompanha vocês Uma excelente viagem, viu? Sim, obrigado Tem que ter uma tela daqui Aproximadamente uns 8km Tem um local ali onde era Um aterro sanitário Fica alguns animais ali som Sim Pronto, obrigado Deus acompanha Amém Tchau É Tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É, deu, deu, já era, acabou. Já se divertiu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.